O Brasil O Brasil Nessa minha melodia A verdade vou falar Do querido labrador Que vive a trabalhar Homem honesto e sincero Que sabe onde pisar A luz de meu labrador Meu abraço vou mandar Lavrador é um herói É o esteio da nação O Brasil está de pé Lavrador você constrói No braço dessa viola A verdade vou dizer O Brasil evoluído Se orgulha de você Brasil hoje é um gigante Causando admiração Lavrador você garante O Brasil nas suas mãos Pedindo sempre pra Deus Não faltar a processão Lavrador você recebe do céu Toda a gratidão Lavrador Lavrador agora eu peço Que preste bem atenção Vou fazer a despedida É com dor no coração Adeus platéia querida Daqui vai o nosso abraço Da dupla peito de aço Dois violeiros Dois irmãs Dois irmãs Dois irmãs Dois irmãs Dois irmãs Dois irmãs